Música Choque, cavalaria, BOP, GRAEF e batalhão de eventos. E esses são os grupamentos que fazem parte do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar de Goiás. Música Dentro das missões específicas constitucionais da Polícia Militar, está em primeiro lugar o policiamento ostensivo e em segundo lugar a manutenção e a preservação da ordem pública. Então no primeiro que é o policiamento ostensivo, nós fazemos o policiamento preventivo. E no segundo caso, quando há quebra da ordem pública, é necessário que o Estado use de força para proteger o cidadão de bem dos seus agressores. Música Aqui, cada batalhão tem a sua função bem específica e juntos se torna uma das forças de segurança mais completas e bem treinadas do país. Música Choque age em situações de tumulto e controle de manifestações. Música Dentro desse batalhão tem também o canil, composto por cães especialistas em achar armas e drogas. Música Uma das mais admiradas do CME é o BOP, que age em situações mais complexas. Música Pode esperar uma polícia bem preparada, uma polícia com força, uma polícia que não seja a covarda, a frente, a criminalidade. É isso que a população pode esperar. Uma polícia dura, que é a de Goiás, e que aqui o marginal não vai imperar. O atirador de elite do BOP treina todo dia, porque a função dele não admite erros. Música No Graer, os homens ficam o tempo todo de prontidão, e é só a sirene tocar que eles já estão prontos para agir. Música Olha, é nesse momento que a gente consegue ter uma pequena noção da força de todos esses grupamentos reunidos. Ali atrás, choque, Graer, cavalaria e também o BOP. São forças que unidas conseguem inibir qualquer ação de criminosos. Essas tropas, que fazem parte do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, são responsáveis por vários desdobramentos de sucesso em ações que dão uma resposta à altura à criminalidade. Música 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 Música